Quero saber é quem ficou tenso nesse episódio, vou logo botar a TV aqui no mudo pra ninguém me incomodar Porque eu quero gravar esse review com todos os requintes que esse season finale de Boku no Hero Academia Nos ofereceu requintes de tensão, é? E nesse episódio vimos os objetivos, o objetivo de Shigaraki Cara que tava meio perdido aí como vilão, achou o objetivo e esse é o maior problema Parece um season finale meio mordo, mas galera, isso é a premissa pra a Liga dos Vilões se fortalecer cada vez mais Ainda mais que a gente tá sabendo que tá entrando gente aí, né? Dabi, Toga Mas enfim, eu peço desculpa, né galera, pela demora desse vídeo, né? Sábado eu passei o dia fora, eu não consegui gravar, já tinha vídeos pré-gravados que eu só soltei aí pra vocês Foi o caso de The Promised Neverland E da primeira leitura de One Piece e domingo teve episódio duplo de One Piece E eu me emocionei bastante, o vídeo ficou longo, a edição ficou um pouco mais complexa Então Boku no Hero tá chegando hoje por causa disso Agora estamos aqui E que episódio, galera? Ó, ainda a terceira temporada sendo confirmada Isso é bem legal, bem importante de acontecer enquanto a segunda tava passando A notícia é meio óbvia A terceira temporada de Boku no Hero é um mangá, é um sucesso, o anime é um sucesso Claro que teríamos a terceira temporada Então o fã do One Boku no Hero Academia treme nesse exato momento E convido a todos a adquirirem a sua camisa oficial dual blue aí na descrição E lê o meu quadrinho, é uma basura Olha, vamos lá E fã do One Boku no Hero Academia Deixa aí o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada nessa vida O episódio já começa bom, todo Gostei, né? Com o Shigaraki ficando irritadinho Ele tá irritadinho com Toga e Bunny E Idabe, que diga Eu botei Bane aqui, não sei porque eu escrevi Bane no meu roteirinho Mas enfim Ele fica como assim uma doida e um delinquente É sério, Shigaraki? É sério isso? Tu quer vilão com nota boa na escola Que dorme de pantufa A perna, pelo amor de Deus Se oriente como vilão, seu cabra safado E aí, né? De bom, o episódio fica destruído, galera Destruído, né? Porque a galera vai se atacar Ele se estranha e vai todo mundo com a mãozinha É impressionante que em Boku no Hero a galera sempre vai assim, né? Com sua mãozinha pra cima Ainda bem que o Kurogiri O nosso Black Mist interferiu E explicou Meu amigo Presta atenção Eu queria que o Kurogiri desse umas tapas Que não tirem o Lannister Davin Joffrey No começo da série Tá na cara dele Aceita essa galera Não rejeite, não Os caras foram enviados ali justamente por um bonzão do submundo do crime e tal Mas é incrível, galera Como o Shigaraki é um vilão no momento Nesse momento Chato Porque o cara é mimado demais Ele fica com ciúmenho Porque Dabi e Toga Vieram pelos ideais Diz Ainda bem que a gente tem Meu filho Ainda bem que o final da temporada Promissor pra ele Como vilão E aí a gente vai pra Yui Vamos lá pra Yui Aizawa chega botando moral Tá todo mundo conversando Pish Aizawa é assim galera Ele é o Eraser Ele apaga os poderes E o papinho da galera O cara chegou na sala todo mundo Atenção E por mais que alguns alunos tenham sido reprovados Bem Tachido A Tristinha O Caminari também A gente não é ninguém A gente não vai pro acampamento Mas todo mundo vai pro acampamento Eu adorei até o Ida lá A gente não vai mais acreditar em tu não A gente só fica mentindo pra gente É total isso né Só que O Aizawa não tava mentindo em sua totalidade Ele disse que os alunos reprovados Vão se esforçar mais no acampamento Vão pagar sua detenção lá Nos treinos De lá Uma coisa que eu achei massa galera Que até o Cero foi reprovado né Eu curti muito isso Porque foi o único exemplo em que Um dos dois da dupla venceu Foi no caso o Mineta E o seu companheiro ainda assim reprovou né Porque o Cero não fez nada mesmo Acho que a Milenite chegou lá Olha meu perfume Aí o Cero foi E dormiu no colo dela Apagou o menino Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar E o Cero não deu PT E para esse acampamento O que é que os alunos precisam fazer Shopping Comprinhas Galera precisa levar umas coisas na mochila Vai estar todo mundo no shopping Fazer um rolezinho É o rolezinho da UA Se o segurança pegar vai expulsar todo mundo Porque rolezinho não pode Ambiente de shopping é bizarro né Mas enfim Lá No shopping a gente vê os sentimentos da Uraraka Aflorando Mais e mais Ela queria escondê-los Mas ela não consegue Ela fica tentando se enganar galera Muito fofinho e lindo Até que chega O cracudo O maconheiro O tinoso Shigaraki chega No momento tenso Com aquela mãozinha No pescoço do Deku E com o dedinho do meio Para fora Parecia que ele estava dando o dedo Para a gente no episódio Daquele pé Mas assim Quer dizer Ele não tocava Porque se os cinco dedos tocam Deku vira Pó Meu Deus do céu E pô É impressionante né Que tem loja Vendendo produtos Baseados no STEM Galera Como assim É muito bizarro Você deveria encontrar esses produtos Na Deep Web Sei lá onde Uma galeria alternativa Mas num shoppingzinho Com famílias andando Produtos do STEM O assassino de heróis Numa sociedade de heróis Pelo amor de Deus Achei isso muito contraditório Que o produto Esteja disponível Mas Em lugares mais pertinentes Enfim Mas foi Pelo roteiro Para o Shigaraki ver E o ciuminho Que ele tem do STEM Aumentar E Isso se soma A instabilidade Do Shigaraki A gente sabe Que ele é problemático Então a sensação De tensão Enquanto ele está Tocando o Deku Chega na estratosfera Eu estava muito agoniado Vendo esse episódio E aí o Shigaraki Pergunta para o Deku Qual a diferença Me daria Entre eu E o STEM Meu filho A diferença É que tu é da geração Pantufa E o STEM não STEM mata Cobre e mostra o pau O bicho é muito bom Que vilão é o STEM Para mim até agora Um dos melhores vilões De Boku no Hero Academia Vai aparecer gente Massa lá para frente também E acredito que o Shigaraki Vai nesse crescimento A gente está acompanhando Da mesma maneira Que a gente está acompanhando O Deku No seu crescimento Para ser um herói Estamos acompanhando O Shigaraki No seu crescimento Para ser um vilão E aí a situação Vai ficando tensa E o Deku Fica em pânico Ao perceber que o Shigaraki Pode matar 20 ou 30 pessoas Ali até ser preso Então o Deku Realmente decide Ficar pianinho Seguindo o ritmo Do Shigaraki Será Que se o Deku soubesse Tivesse plena convicção De que o Shigaraki Só mataria ele ali O Deku se sacrificaria Para ele ser preso Porque eu acho Que foi isso Que passou na cabeça Do menino Porque sabendo Do poder do Shigaraki Com a mão dele No pescoço Ele queria reagir No começo ele queria Depois é que ele Se aquietou E daí o Deku Explica os ideais Do STEM para o Shigaraki Que era algo que estava Já óbvio Nesses vídeos Que saíram da internet Explicando sobre o STEM E aí o Shigaraki Entende que ele precisa De um ideal também E também entende Porque ele O Shigaraki Odeia o STEM Porque está tudo Relacionado ao All Might O STEM fala O único herói Que pode me matar É o All Might Juntando uma coisa Com a outra E aí que o perigo Começa a brotar O Shigaraki Ele tem um objetivo agora Ele tem uma convicção Ele quer matar o All Might Para mostrar o quanto A noção O conceito de justiça É frágil E quando a Uraraka Chega no episódio Galera Minha gente Que tensa Só para o imbecil sumir Ainda bem né A bichinha fica É teu amigo Não é teu amigo não Ele está te oferecendo droga A bichinha E aí o O Shigaraki vai embora Aquela trilha sonora Dos vilões galera Mostrando a cara De preocupação do Deku O Shigaraki feliz Que agora ele tem um objetivo O cara está decidido A matar o All Might Ah galera Essa terceira temporada Vai ser muito boa Ou dizer que ela vai Até o capítulo 119 Por aí Acho que sim Mas enfim E por acaso No final do vídeo Eu digo em que capítulo Vocês começam a ler Caso queiram passar para o mangá Mas vamos continuando Um papo bem importante Rola perto do final do episódio Quando o Deku Pergunta se o All Might Tem a sensação De que não pode salvar todos Você tem isso O All Might Ele Pô eu tenho Realmente eu não consigo Salvar todo mundo Agora No espalhado pelo mundo Pessoas estão correndo perigo Mas Estão longe do meu alcance É bem legal Que o All Might Ele Tranquiliza o Deku Quando você mostra Uma fraqueza sua Você Conforta as pessoas Porque o All Might É um símbolo de perfeição Se você não Ninguém é perfeito Se você ficar tentando Almejar o perfeito Você sempre vai ser frustrado Né Então É bem legal Que o All Might Mostra as brechas Ali Na sua profissão No seu jeito de pensar Eu achei bem legal Isso Às vezes a gente Quer proteger todo mundo E não dá Né galera E pra eu falar em proteger Vem a mãe do Deku Toda nervosa com a situação Não é pra menos A gente tem que entender O lado dela de babu Mas Bem que podia ter omitido Toda essa coisa Da coitada Né Acho que a polícia Foi falar Teu filho aqui Quase morre Que o menino dissolveu O corpo dele Pelo amor de Deus Como é que contaram isso Pra mãe do Deku Para fechar a temporada Alpha One Reaparece no seu covil O seu esconderijo Orgulhoso pela convicção Adquirida Por Shigaraki Ele tá feliz Se você tá feliz Bata a palma O Alpha One bateu palma E dizendo que ele será O próximo Alpha One O Shigaraki será O próximo Alpha One Como assim véi Ele planeja passar Os seus poderes Pro Shigaraki Porque assim Alpha One parece um vilão É Tipo Egoísta Que tá usando o Shigaraki ali né Mas ele pode tá querendo Apenas destronar o Almighty E fará de tudo Pra isso né Até mesmo Passar um legado Para o Shigaraki Tomura Muito doido Mostrando o cérebro No final né Me lembra Transferência de mentes Com tipo O Homem-Aranha superior Que o Dr. Octopus Fica no corpo do Peter Parker Mas deve ser Noomus Mais evoluídos Ele Disse que tava Trabalhando nisso Decidiu soltar uns Três Noomus Que não estavam prontos Por isso eram mais fracos Que aquele da primeira temporada Esses que a gente viu Na segunda Mas agora Acho que ele tá terminando As vibes dele aí E é isso galera Temporada acabou Para Nossa tristeza Mas pelo menos Eu vou ter um descansinho Nos dias de sábado né Eu vendo pelo lado bom E claro que Quando a terceira temporada Chegar A gente vai analisar Tudinho lindamente Para vocês Sobre o mangá De Mokunohiro É o seguinte Eu recomendo fortemente Galera Não precisa nem A recomendação Deveria ser um reflexo Natural de vocês Ao ver essa segunda temporada Já querer ir para o mangá Depois E para os que só Acompanham o anime Que querem passar Para o mangá É só começar a ler A partir do capítulo Setenta Setenta Que aí vocês continuam Exatamente de onde parou E o mangá atualmente Está no capítulo Cento e cinquenta e quatro Na melhor saga Dessa história Apenas leiam E claro Acompanhem as análises Aqui no All Blue Toda semana Tem vídeo de Mokunohiro Academia Belezinha? Lá no Twitter O que foi que nós fez? A gente colocou uma enquete O que você mais curtiu Nesse episódio De Mokunohiro Academia Setenta e dois por cento Dos votos Foram direcionados A opção Deku Shigaraki Realmente foi o ponto alto Do episódio Mas confiram as outras opções Tem a opção aqui Com zero por cento Confiram as outras opções Me sigam no Twitter E é isso aí Meus queridos Nesse vídeo Você descobre como ajudar O All Blue a evoluir E de quebra entrada O QG Não esquece da tríade Que o YouTube te pede Para poder te notificar Dos vídeos Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Até a próxima Tchau 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 Tchau